Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau In the night, it's party time World music